Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez apresentar meu baianal Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez apresentar meu baianal Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Maria Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez apresentar meu baianal Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Baiana, baiana Baiana, baiana Baiana, baiana Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez apresentar meu baianal Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Moром de uma 잔ada da Maria Provavelmente humana Brasil Para que eu cheguei A Maria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL